Olá pessoal, Guilherme da FEMSports falando e hoje gravando mais um vídeo para apresentar um produto que recebemos aqui na loja porém antes gostaria de convidá-los a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like ou seu dislike e também dúvidas nos comentários Bom, vamos lá, hoje apresento para vocês o tênis Asics Shell GT2000, modelo 8 já, versão 8 Tênis de corrida feminino, bem bacana, tênis muito, muito leve para os padrões da Asics Para quem já conhece a marca e sabe que alguns modelos, principalmente aqueles com todos em gel na entressola, eles costumam ser um pouquinho mais pesados Não é o caso desse daqui, é um tênis muito leve, solado com uma borracha de alta durabilidade, placa antitorção e as ranhuras no solado para facilitar a flexibilidade do calçado Bom, a entressola dele aqui, tem dois tipos de EVAs, de espuma, grosseiramente falando Flat foam, que é essa espuma que dá uma resposta mais rápida na passada e é extremamente leve E o EVA mais comum, que tem a intenção, no caso desse modelo GT, de dar uma estabilidade maior na parte interna do calçado Então, portanto, esse modelo é mais indicado para pés pronados Bom, mas a tecnologia em gel, no calcanhar aqui é aparente, então significa que ela é uma parte boa da entressola em gel E ela tem também no antepé aqui um pouco de gel, então deixa o calçado também muito macio O cabedal do tênis, como vocês podem ver, é feito em mesh, quase zero costura, então isso dá um conforto extra São duas camadas de tecido aqui, que dá uma durabilidade muito boa e ao mesmo tempo deixa o pé respirar bastante aí na corrida A língua dele é bem macia, confortável também, boa para respirar, com as entradinhas de ar O calcanhar bem macio, bem confortável, não é tão alto EVA, macio, extremamente confortável, estou mostrando os detalhes do tênis para vocês aí E é isso pessoal, tênis E-Skis Geo 2000, GT 2000 Tênis para corrida feminino aí, para quem pisa pronado Bem bacana, bem interessante Se tiverem alguma dúvida, quiserem receber mais informações, porque o calçado de certa forma ele tem diversas informações E para o vídeo não ficar muito longo, a gente dá uma resumida aqui, mas fica à vontade para fazer as perguntas que a gente responde a todos Um grande abraço